Dessa vez eu tô indo lá pra Gurupi, porque um proprietário teve prejuízo em quase 59 mil reais. Olha só. A polícia militar foi acionada para verificar uma ocorrência de furto em uma empresa de peças automotoras às margens da BR-153 na cidade de Gurupi, setor Eldorado. Os policiais foram informados pelo proprietário da loja que na manhã desta quinta-feira, dia 26, ele estava trabalhando quando dois indivíduos chegou em uma motocicleta de cor vermelha, sendo que o da garupa estava armado e chegou a apontar a arma para o proprietário. A vítima contou ainda que eles ordenaram que lhes entregasse suas correntes de ouro, pulseiras e que após o crime fugiram. O prejuízo foi orçado em aproximadamente 59 mil reais. A polícia militar realizou o patrulhamento ali nas proximidades a fim de encontrar os assaltantes e orientou que o proprietário realizasse um boletim de ocorrência para registrar o fato. Obrigado. Trabalha bem a inversa menina, viu? Como é o nome dela mesmo? O Eslani, né? O Eslani. O Eslani. Um abraço para ela. Muito obrigado pelas informações. Pois é, gente. A gente já sabe a dificuldade que é empreender no nosso Brasil. É imposto para lá, imposto para cá. Tem que pagar funcionário. E imposto por cima do imposto. E ainda vem as alminhas cebosas, se titubear, levar o pouco do lucro, que as coisas não estão fáceis. O comerciante reclamando porque a movimentação não está intensa. A movimentação, infelizmente, está fraca. Os gastos altíssimos. A gente vai no supermercado, está tudo alto. Vai fazer a comprinha, não dá conta. E além disso, roubando o pouco do suor de muitos empresários que acordam cedo. Muitas vezes nem dormem para manter de pé o sonho de ser empreendedor. O sonho de ser o seu próprio patrão. E muitas vezes esse sonho acaba sendo levado embora por conta de criminosos que sem titubear. Entram, roubam sonhos, objetos e a vontade de ser um empreendedor. Infelizmente, muitas pessoas já vêm passando por uma situação que não está legal no comércio. E ainda vem uma pancada como essa de subtrair o seu bem. E a gente acredita no ótimo trabalho da polícia de identificar, de prender e devolver essas mercadorias. Que elas possam ser devolvidas à dona para que ela possa continuar o seu trabalho.